Oi gente, tudo bem com... Opa! Fabrício me traz um negócio do meu carregador lá. Tá sim, pode me trazer. Tudo bem com... Fabrício e Oriano, tudo bem com você, gente? Olha só esse piá. Como é que vocês estão? Me contem, piazada. Eu estou... Olha, eu queria assim, ó, dar os parabéns pra essas minhas alunas que vocês não têm noção do capricho delas. E eu tô compartilhando todas no meu Instrui, todas que estão... Porque hoje teve uma atividade relacionada à lei da atração. E eu fiquei bem feliz de ver elas fazerem as atividades, estou compartilhando. Então... Olha, Fabrício, essa leãozinha do Zaki. Eu fiquei bem feliz de ver elas fazerem este grupo, assim, ó. Eu tô até emocionada, gente, porque... Pra mim... É um desafio, né? Ensinar coisas para seis mil pessoas. Mas ao mesmo tempo, gente... Eu consigo... É... Eu consigo entender... Que eu acho que pra tudo nessa vida Deus tem um propósito. Sabe? E que nem eu digo pra vocês, é como é bom, tá? Como é bom tu deixar um legado pras pessoas. Como é bom as pessoas te olharem e elas falarem assim... Nossa, essa pessoa tem alguma coisa pra nos passar, né? Ela nos passa alguma coisa. E hoje... A nossa tarefa do nosso grupo foi algo que falava da lei da atração. Por quê? Porque nós precisamos, gente, entender que tudo que acontece à nossa volta... É nós... A maioria das coisas é nós que provocamos. Tanto como pensamento ruim, como pensamento bom, né? Então, olha, gente... Eu tô muito feliz. Eu sou... Esse grupo, ele vai até o dia... Deixa eu pensar... Até o dia 18 de agosto. Vai ser 30 dias. Na verdade, já passou três dias, né? Então, são 27 dias pela frente. De muito amor. De muito carinho. E eu queria agradecer os meus seguidores, tá, gente? Pelo carinho imenso que vocês têm por mim. Pela preocupação. Pelo cuidado. É... Vocês sabem, né? Que existem muitas pessoas... Existem muitas pessoas contra mim que estão tentando a todo custo... É... Guria, o Borboleta Milionária não dá direito ao grupo, tá, deusa? Era só o... O águia, tá? Só respondendo uma... Uma seguidora. Daí, assim, ó... Você sabe, gente, que tem muita gente contra mim. Tem vídeos no TikTok. Tem vídeo em tudo que é lugar. Eu já nem dou mais bola. Só que, assim, ó... O que que eu quero... Esses casacos soltam pelo, gente. O que que eu quero falar pra vocês? Não se preocupem, gente. Vocês não precisam se preocupar com isso, tá? Eu tenho seis milhões de pessoas aqui... Seis milhões de pessoas aqui que me amam, tá? Que me amam, que me adoram. Como eu falei pra vocês hoje no vídeo de tarde, todas as pessoas que estão falando e que estão induzindo vão ser punidas. Fiquem tranquilos. Eu só vou esperar o momento certo, tá bom? Gente, o que que eu queria fazer? Eu queria fazer algumas previsões pra vocês que estão aqui na live. Então, façam as suas perguntas, tá? Ai, solta pelo que a gente chega a comer pelo. Vamos ver, então. Coloca, gente, a tua data de nascimento aqui e a sua pergunta, ok? Que aí eu vou responder vocês. Precisa só colocar a data de nascimento, tá, gente? Cristine Silva, 11 de 1 de 1983. Vamos tirar um conselho para a Cristine. A carta do jardim, tá? A carta do jardim fala assim, ó. O conselho que eu te dou é tu olhar pro teu jardim. O que que você está plantando? O que que você está colhendo? Quais são os teus objetivos de vida? É como se tu precisasse, deusa, parar um pouquinho e olhar pra ti. Não somente para os outros. Porque o que que tá acontecendo? Aqui fala que tu tá desfocando de você. E saiba que você é muito importante. Então, se volte a você, tá? A Liciane... Pera aí que é muito rápido, gente. Liciane Hansolin, 19 do 3 de 1979. Ela quer saber sobre o trabalho. Liciane, trabalho cigana. A carta do peixe, nossa! Aqui fala que você vai entrar num momento muito próspero da tua vida. Que você vai simplesmente, tá? Conquistar. Ter dinheiro para fazer as coisas que tu tanto quer. Tu vai entrar em uma fase de aprendizado? De aprendizado também. Mas, ao mesmo tempo, tu vai conseguir suprir as tuas necessidades financeiras, ok? Vamos ver. Grazi Schroeder, 10 do 8 de 1987. Grazi, saiu a carta da lua aqui pra você. A carta da lua, ela fala assim, ó. Da tua intuição. Ela fala de você se voltar pra si. Ela fala de você compreender que a tua cabeça é o teu mestre. Alexa, volume 3. Que a tua cabeça é o teu mestre. E tudo que você emana, você vai conquistar. Seja de uma forma ou de outra. Mas, cuidado. Só um pouquinho, desliga pra mim ali. Desliga um pouquinho pra mim ali. Mas, cuidado pra tua cabeça não te sabotar. Certo? Vamos ver. Nicolias Soares, Estivalete. 13 do 12 de 1997. A carta do buquê de flor. A carta do buquê de flor, ela fala o quê? Que vem pra você, tá? Um momento de grandes alegrias. De surpresas. Ela vem pra você... É... Muita. Muita novidade, assim, ó. Coisas que tu nem espera. Porque o buquê de... Quando tu ganha um buquê de flor, tu não espera, né? É uma surpresa que vem pra tua vida, alegrando teu coração, tá? Vamos ver. A gente tem que colocar o nome completo aqui pra mim, tá? Quilva de Lima, Saúde. 4 do 9 do 87. Quilva de Lima, Saúde. Deusa, aqui, ó. Vou te falar uma coisa. Aqui falou da carta do cavaleiro. A parte óssea. Cuidar com quedas. A carta do urso. Tu precisa cuidar com níveis alterados no seu organismo, certo? Por exemplo, alguma coisa que é demais ou alguma coisa que é de menos no seu organismo. Por exemplo, colesterol, triglicerídeo e tudo que pode ter prejudicar de uma forma ou de outra, tá? Aqui mostra também a carta do coração. Aqui fala da circulação. Tá? Gente, eu vou chamar algumas pessoas pra entrar ao vivo aqui comigo, tá? Vamos escolher pessoas pra entrar ao vivo aqui comigo. Vamos lá. Se alguém quiser mandar aqui mensagem na Silvia Guedes. Vamos ver se ela vai aceitar. A Silvia Guedes vai aceitar o convite. Se não, eu chamo outra pessoa, tá? Silvia? Ai, Silvia! Ai, mulher! Aquele dia você fez o vídeo, aí você não pode soltar. Ela fala, ai, meu Deus, tem que tentar falar com ela de novo. Mas olha que sorte de novo. Sim, né? O universo, né? Ai, que delícia! Olha, eu não sabia que era você. Agora eu lembrei que nós fizemos uma live onde o meu menino estava, né? Que até, inclusive, vamos relembrar o pessoal que foi falado sobre a menininha. Só que assim, gente, eu vou soltar... Caso for cumprindo ali, a gente coloca os pedaços. Mas eu lembro que tinha uma previsão. Eu vou tirar um conselho pra você de novo, tá, Silvia? Nossa, que sorte! Juro por Deus que tu tava ali na primeira lista. Vamos levar uma mensagem. Silvia, olha só. Aqui saiu a carta da cobra, tá? Tu é muito esperta. Tu é muito sagaz. Mas toma cuidado com o quê? Com pessoas à tua volta. É como se as pessoas... A sensação que eu tenho espiritual fala no meu ouvido o seguinte. Tem visto a tua alegria perante o universo. Parece que tu tá mais alegre nos últimos dias. Tu tá assim, ó, mais... Mesmo que tu não perceba, tu tá te empoderando. Isso aí tá trazendo uma inveja de pessoas à tua volta. Tu cuida principalmente com uma mulher. Essa mulher, ela vai aparecer na tua vida. Ela tem inicial D no nome. Abre o teu olho. D. Abre o teu olho que ela vai aparecer, talvez, com uma proposta furada. Ou com uma fofoca. Ela pode ser a tua derrota, essa criatura, tá? Mas assim, ó, de antemão... Deixa eu tirar mais duas aqui. A carta do lírio do chicote fala assim. Que tu tenha muita proteção do espiritual. E a carta dos lírios fala assim. Que as lágrimas que você derrubou, o universo vai literalmente saciar. Tá bom, obrigada. Agora essa vai ficar salva, né? Olha, a tua unha... Mesmo, olha que linda. Obrigada, Shine. Tchau, um beijo no teu coração, viu? Gente, que maravilha, né? Eu vou tentar chamar outra pessoa aqui. A Silvia, a Stephanie. Vamos ver se a Stephanie consegue entrar. Se não, eu chamo outra pessoa. Que sorte dessa moça, né, gente? Eu vou chamando aqui quem vai mandando, tá? Oi, Stephanie. Tudo bem, guria? Tudo bem, Stephanie? Tudo bem, Stephanie? Tá conseguindo ouvir? Que linda... Tô conseguindo. Que linda que você é, Goni. Obrigada, eu tenho muita. Eu tenho muita idade, hein? Nossa, que novinha. Stephanie, me diz a tua data de nascimento. É 12 de 5 de 2003. Vamos lá, então. Sigando a falha é verdade, somente a verdade. Stephanie, aqui saiu assim, ó. A aliança da carta da torre da âncora, tá? Olha só. Não deixe as pessoas na tua volta te manipular. Ou falar pra você que tu não vai conseguir conquistar os teus sonhos. Porque isso é mentira. Aqui mostra que tu tem uma tendência, Stephanie, É o isolamento, a carta da torre. Mas tu precisa sair do teu isolamento Porque tu vai fazer, assim, ó. Uma aliança com o espiritual muito grande. E o que vem pra você é extraordinário. E a cigana também me fala o seguinte, ó. Que tu tem uma mediunidade e um dom pra cura. Eu te diria que tu seria uma excelente paróloga. Obrigada. Tá bom, Stephanie? De nada. Deus abençoe, viu? Beijinhos. Gente, agora vamos ver se eu consigo chamar mais alguém. Eu tô indo na ordem, tá, gente? Aqui, vamos tentar chamar a Maiara. Eu tô indo pela ordem. A Aline. Deixa eu tentar chamar aqui. Deixa eu ver se vai dar. Eu chamei a Aline aqui. Aline. Oi, Aline. Ai, Aline saiu. Que dele você é Aline. Pera lá. Pera lá, gente. Que eu vou... Eu vou chamar de novo. Vou aqui. A Tawane. A Lari. Vamos ver se a Lari vai nos atender. Dani. Me manda um convite aí pra nós mostrar as joias depois. Oi, guria. Tudo bem contigo? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Ai, vocês parecem tão caras. Eu tô de aquário. Calma, mas que signo é, deusa? Ah, por isso, então? Meu Deus, que calma, guria. Que dia que eu nasceu? 3 de fevereiro de 92. Vamos lá. Eu vou pedir pra Cigana um conselho pra sua vida, tá? Vamos lá, Cigana. Um conselho. Ai, que linda essa carta, guria. Olha, a carta do sol. Aqui fala que tu vai entrar em um modo próspero, tá? Essa carta, inclusive a própria carta, eu gosto. Que tu tá escrito, ela diz assim, ó. O sol te traz promessa de crescimento, prosperidade e vitória. Eu vou tirar mais duas pra nós conferir, tá? Aqui fala assim, ó, guria. Que tu... A sensação que eu tenho é que tu tem que cuidar um pouquinho com a tua insegurança. Não tenha medo de expor as tuas ideias. De as pessoas te acharem louca ou quer falarem de você. Deixa. Porque a tua colheita é muito grande e vai vir um dinheiro inesperado pra tua vida. Que olha, amada, tu me manda um feedback depois, viu? Tchau, guria. Um beijo no teu coração, viu? Beijo. Gente, eu vou chamar outra pessoa. Eu vou chamando aí pra vocês dizem que eu não atendo vocês, né? Suas danadinhas. Vamos tentar chamar a Tawani aqui. Vamos ver. Oi, tudo bem, guria? Deusa, me diz uma coisa. Aquário. Me diz o signo. Olha, mais uma coisa. 4 do 2 de 92. Ih, gente, que maravilha. Eu vou tirar um conselho pra ti, pode? Pode, claro. Ó, aqui saiu a carta do barco. Deusa, assim, ó. Tu vai ter a sensação que as coisas que vêm pra tua vida, elas vão e voltam. Vão e voltam. Só que vai chegar o momento que tu precisa fixar coisas na tua vida. Por exemplo, assim, ó. É o que eu sempre digo. Separar o trigo do joio. O que não é pra ti, não é pra ti. O que é pra ti, é pra ti. Só que vem algo, porque o barco simboliza a notícia de longe. Alegrando teu coração. Eu até tirei duas cartas. Nossa, mas vocês estão com uma energia silência, ó. Novamente, a carta do sol e do cachorro. Um homem, ele te traz uma notícia. Aonde tu vai ter certeza da existência de Deus na tua vida, tá bom? Muito obrigada. Um beijo do seu coração. Eu tô no grupo. Tu tá no grupo, Cacá? Calma, fica aí, então. Conta pras meninas o que tu tá achando do grupo. É organizado, tem as mensagens de motivação, gente. É muito bom, viu? Vamos lá, voar com as águias, viu? Vamos empreender. Tu sabe que eu fico muito feliz, porque pra mim é um desafio atender 6 mil pessoas ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo, Deus, eu fico feliz porque eu sei que lá dentro também tem espiões, sabe? Também tem aquelas pessoas que estão ali só pra analisar. E eu digo que até os haters vão ser abençoados, porque vai ser incrível. Ah, e depois no final vai ter um encontro pessoal. Tá bom, viu? Obrigada, viu bem? Beijão, tchau, tchau, guria. Beijo, tchau. Gente, olha só. Esse grupo tá sendo excelente. Deusa, tu consegue apertar no... Isso aí. Esse grupo tá sendo excelente, tá? Eu tô muito... Gente, eu chego a ficar emocionada de falar, porque... Apesar de tantas críticas, né? Apesar de... De tantas pessoas diariamente fazendo vídeos E tentando me incriminar por coisas... Por inverdades e coisas inexistentes. O meu foco é totalmente o grupo, tá? Então nada... Nada vai me tirar do foco. O importante é vocês. E ninguém mais. Tá bom? Dani, eu te mandei um convite aí, aceita. Oi! Oi, Dani. Ai, desculpa, eu tava mexendo aqui e não sabia como. Deusa do céu! Sabe o que nós vamos fazer agora? Tu bota pra fora todas as joias aí da minha lojinha. Eu vou mostrar pro pessoal o que tu acha. Com elas, inclusive. Tô com uma aqui, ó. Gente, deixa eu explicar pra vocês. A Dani, ela é minha parceira, né? Na lojinha aqui. Isso que a gente tem junto, perante os projetos. Ela é uma moça muito caprichosa. Cada projeto que eu lanço, eu lanço uma joia também, né? Então é uma das empresas, digamos assim. E a Dani vai mostrar pra vocês agora. E essa choker que fala, né, Dani? E essa choker daqui... Eu não sei se dá pra ver direito. Deixa eu apoiar aqui melhor. Pera lá. Sim. Estão me vendo? Será? Acho que assim fica... Tudo bem. Tô vendo. Tá linda, guria. Meu Deus do céu. Essa daqui é uma choker que tem... Ó. E daí você... Tá? Que linda, guria. Também. Eu amo, guria. Já usei como pulseira também. A gente vai sortear no grupo também, né? Isso. Vai ter um sorteio no grupo, tá, gurias? Ela vai escolher uma peça, né? Bonita. E a gente vai escolher junto. E nós vamos sortear no grupo, tá? E tem o anel da águia também, né? Tem esse e tem aquele que tem o pingentinho. Hoje eu tô com esse... Ai, esse também é da minha lojinha. Ai, esse aí eu acho lindo, Dani. Eu amo. Eu uso ele direto. E tu tens pra mostrar aquela outra com a águia maiorzinha ali ou não? Ó. Tá como você... Nossa, que lindo, gurias. Isso aqui tudo é da lojinha das mais. E ó, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu emano muito pensamento positivo, tá? Eu energizo tudo, energizo tudo pra vocês. E é impecável. É lindo. Vocês não têm noção. Eu sou apaixonada por águia. Tanto que eu tenho uma águia, uma tatuagem, né? Por você, né, gente? Olha só. Então, assim, ó. Nossa, que lindo, mulher águia. Eu também, obviamente, estou no grupo 1. Tu fez homenagem pro grupo. Meu Deus, eu quero dar uma foto dessa tatuagem depois. Eu mandei ontem. Eu acho que eu mandei no Insta, não mandei no WhatsApp. E eu posso postar? Ah, amei, guria. Eu acho que é assim, ó. A águia, gente. Olha que linda. Essa aqui que eu amo, gente. Eu acho que é uma das minhas preferidas. Por quê? Essa medalha, quando eu peguei ela a primeira vez, eu usei em São Paulo no encontro. O que que eu senti, gente? Um ar de empoderamento, mas assim, ó. De vencer batalhas. Não sei por quê. Eu tive essa sensação, né? Então, se você é uma mulher que você se acha forte, que gosta de... Compre esse. Aí tem essa daqui também com corinho mais fininho, que é que você tem também, né? Que eu amo, né? Viu, Dani? Tu tem pra mostrar aquelas correntinhas que tem azul e a preta? Azul e a preta. Azul e a preta. Já mostro. Minha mesa tá uma bagunça, mas... Adoro. Adoro. Tá tranquilo. Ai. Olha, gente, que linda. Dani, eu vou tentar fixar aqui. Tu me diz o teu número que eu vou fixar aqui pro pessoal te chamar. Como é que é o teu número? 9, 41, 9, 7, 3, 7, 8, 3, 4, 1. Tá. Pode. Posso pôr aqui? Na verdade, agora eu já coloquei, né? Tem as queridas aí que já adquiriram a águia, a borboleta, várias. E assim, ó, gente, o que que eu vou dizer pra vocês, tá? Esse projeto vai ser incrível, inclusive no dia do encontro, que vai ter um encontro pessoal. Vocês sabem, eu só vou dizer o dia, tá? Eu quero todo mundo com o colarzinho da águia, tá? Por quê? O que que é uma águia, gente? É superar obstáculos. Eu me sinto uma águia porque eu supero obstáculos dia após dia. E você sabe que não é fácil a minha vida. E nem tão pouco é um mar de rosas. Mas assim, tudo que eu faço, eu faço com amor. E as joias da Daniele, é muito capricho. E eu vou dizer pra vocês que eu sou meia porcachona, às vezes. Eu largo as coisas em tudo que é lugar. Eu sou a Ariana, né? E não estraga. Vocês não têm... Eu, às vezes, eu até tomo banho com os anel. De tão cansada. Quase durmo no chuveiro. E não estraga. E eu tô vendendo o meu peixe, assim, porque eu sei da qualidade. E antes da gente fechar uma parceria, eu usei as joias dela, as joias, por uma semana. Eu acho que foi o encontro de almas, né, Dani? Que a gente se viu no aniversário. Ah, o aniversário também se viu. Então, assim, gente, se você quiser. Viu, Dani? O que eu ia te dizer? Nós podia... Tava pensando aqui numa ideia, né? Claro, o dia que tu conseguir de nós fazer um brinco assim de águia. Que tu acha? Eu posso fazer uma criação, sim. Olha, porque eu pensei... Esse aqui eu ganhei, mas eu achei tão legal. Só que fazer preto. Ele é um camurcinho, ó. Ele é um antílope. Um camurça, tipo um corinho, ó. Isso. E eu pensei de nós fazer e nós lançar como, tipo assim, um registro de empoderamento mesmo, sabe? Porque, assim, ó. Tem mulheres que vão gostar mais discreto, mas eu acho que tem umas que gostam, né? De brincão. É. Representando as asas da águia, né? Eu tô vendo aqui nas minhas peças. Tem o da águia pequenininho. Deixa eu ver. Ah, sim! Eu tenho gente que gosta mais, né? Assim, delicadinho. Tem um que... Esse daqui que é a peça que você tem, que dá pra... Que eu coloco a águia aqui no meio. Nossa, que lindo esse, né? Com a basezinha aqui, eu coloquei porque eu tava toda desleixada. Achar... Mas aí eu faço, eu vou postando, daí... Isso, porque eu acho, assim, a guria, quem gostar de brincão e quiser encomendar, daí fala com a Dani, vê o modelo mais ou menos. Porque daí a Dani, ela cria pelo menos dois modelos, um pequenininho e um grande. Eu gosto de grande. Você sabe que eu sou toda... Eu digo que eu gosto de ser brega mesmo. E tô nem aí pra quem não achar que é bonito. Porque eu gosto de coisa exagerada. Porque eu sou a Ariana, né? Então... E aí chamem a Dani, tá fixado o nomezinho dela aqui. Façam as encomendas. Porque assim, gente... Vocês não pensem que não dá trabalho. Ela faz tudo muito bem feito. Então vamos valorizar. Vocês não vão acreditar, mas olha só. E que eu trabalho. Ai, que bom, gente. Que maravilha. Eu adoro um cheirinho bem gostoso. Acho que você recebeu, né, Shai? Que cheirinho. Nossa, e é um cheirinho muito bom. A gente sabe que é energizado. A gente sabe que eu deposito muita energia. Então assim, Dani, eu queria te agradecer por estar fazendo essa live comigo. E pode ter certeza. Eu tenho certeza que elas vão te chamar. E dessa vez, eu vou te mandar um bilhetinho pra te imprimir. Pra te colocar junto pra mandar pra elas, tá bom? Tá bom, beijão, Dani. Vamos bombar, porque é maravilhoso essas joias. Tchau, tchau. Até mais. Deixa eu desligar aqui. Gurias, então assim, ó. É só clicar no xizinho, tá, Dani? Tem um xizinho à tua esquerda. Aqui em cima. Ai. Gente, é lindo. É lindo. Eu vou pedir pra... Eu quero assim, ó. Pra ela fazer pra vocês, ó. Porque este modelo eu adorei. Então eu quero, claro, um preto ou um branco. Que é o símbolo aí da águia, né? Ou dá pra fazer um preto e branco também. Fica lindo, tá? Gurias, eu vou desligar um segundinho. Eu já volto aí com vocês. Porque nós vamos continuar. Porque eu tenho muita previsão, tá bom?